Música Agora a gente tem que deixar claro aqui o seguinte pessoal, é natural, é óbvio que vez ou outra você vai passar sim por alguma situação de dificuldade. Bem-vindo ao planeta Terra, que as coisas são assim mesmo. Então de vez em quando você vai sentir uma raiva de alguma coisa, alguém te fechou no trânsito, aquela raiva na hora, né? Ou vai passar por algum momento de tristeza, de medo, de dor, às vezes até dor física. Frustração, decepção, às vezes não deu certo uma coisa que você queria, às vezes você está muito preocupado com alguém, será que a pessoa está lá no hospital, será que ela vai ficar bem, fica aquela preocupação, ou sei lá, você está magoado com alguma coisa, chateado com alguma coisa. Então, essas emoções, não é que eu vou ser blindado e não vou sentir mais nada. Não pessoal, pera lá, a ideia aqui não é tornar você aquele, sabe aquele Spock do Guerra nas Estrelas, que não sente nada? Não, não é isso, não é não sentir nada. Emoções negativas vão existir. O problema é quando essas emoções ficam recorrentes e de novo e de novo e de novo e elas vão se cristalizando e elas se transformam em travas emocionais, elas se transformam em bloqueios que impedem você de avançar. E existem alguns bloqueios, hoje a gente, por exemplo, vai falar do bloqueio da reprovação ou do vitimismo. Então, a pessoa, ela se afunda naquilo e para sair é muito difícil. Ou, por exemplo, está muito em voga falar disso, depressão. Então, ficar triste com uma perda, com uma coisa que está errado, tudo bem, mas se você está vivenciando uma depressão, é outra história. Ou o sujeito já tem aquela ansiedade crônica, já muito tempo ansioso, ansioso, ansioso. Ou, sei lá, é uma pessoa muito indecisa, não consegue decidir, muito incerta. Então, aí são essas travas, esses problemas que nós temos que prestar atenção. Então, repito, sentir emoções negativas, vez ou outra, normal, somos seres humanos, tá? Aliás, eu digo até o seguinte, essas emoções negativas, embora a gente chama de emoção negativa, tem até um lado bom, tá entendendo? Porque elas são naturais. Então, veja, ó, agora, aqui na gravação, eu citei no começo, nós estamos 8 de dezembro de 2022. Está tendo Copa do Mundo, ok. Então, de repente, você é jogador de um time de futebol, aí perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Pô, eu fiquei triste, é natural, fiquei frustrado, é natural, né? Perdi o jogo. Mas tem algo bom que eu posso aprender com isso, com a minha tristeza. Então, eu fiquei frustrado. Bom, por que que eu fiquei? Por que que nós perdemos? O que que eu posso aprender com essa derrota? O que que eu posso fazer da próxima vez para melhorar? Tudo bem, há um aprendizado. Agora, se eu entro em depressão, porque perdi o jogo, e aí eu começo a me culpar, porque perdemos o jogo, e aí eu começo a perder o interesse de jogar novamente, porque perdi o jogo, aí eu tenho um problema. Então, aquilo que era normal, uma emoção, tô frustrado, ah, por que que você tá chateado? Ah, porque perdi o jogo. Até aí, tudo bem. Mas se a coisa começa a se agravar, eu começo a criar uma trava. Então, não é assim, curso blindado. Você não vai se blindar contra emoções negativas naturais. Tô chateado, tô triste, tô decepcionado. Como eu falei, ninguém aqui vai virar o Spock, sem emoção nenhuma. Continuamos tendo emoções. Mas você vai estar blindado contra possíveis desenlaces de emoções negativas recorrentes e de novo, e de novo, e de novo, que pode travar a sua vida. Você vê, quando a gente fala de autoconhecimento, aqui na Uniderma o tempo todo, autoconhecimento, autoconhecimento, a gente fala o seguinte, é importante você perceber as suas emoções. A gente não fala isso? Prestar atenção naquilo que você tá sentindo, ouvir a voz do coração. Ok. Quando se trata de uma emoção negativa, tudo bem, é muito bom. Exemplo, eu tô sentindo um medo de enfrentar uma determinada... Eu vou ter uma entrevista de emprego, Cris Almeida? Eu tô com medo de fracassar. Tá, como é que é esse medo? Por que você tá com esse medo? O que você pode fazer em relação a esse medo? Tudo bem, é uma emoção. E é legal você mergulhar no medo, entender a raiz dele. Ah, eu acho que eu tô com medo, porque na minha infância, meu pai falava que eu nunca ia ser ninguém na vida. Aí você trabalha o autoconhecimento e você alcança a libertação. Ah, Cris, eu tô muito frustrado. Por que você tá frustrado? Ah, porque aconteceu tal coisa. Como que é essa frustração? Por que que você se frustrou? O que que você pode fazer pra sair dessa frustração? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Ok. Então você tem uma emoção negativa. Você começa a mergulhar nessa emoção. Começa a perceber essa emoção. E a partir desse mergulho, você encontra a cura, a solução. E muitas vezes, isso é Adolf Adler falando, Adolf Adler era discípulo de Freud. Uma angústia é a angústia enquanto não é expressa. A partir do momento que você fala dela, ela já deixou de ser angústia. Então, muitas vezes, esse exercício de você especular sobre as emoções negativas que você tá sentindo, já é o caminho da cura. Porque elas ajudam você, você saiu do eixo, você tava bem. Pô, eu tô me sentindo triste, o que que tá acontecendo? Por que que eu tô triste assim? Ah, eu tava tão bem, tava rindo, tava feliz. Olha, o que que tá acontecendo? Aí você, ah, foi por causa de... Ah, acho que é por causa daquilo. Aí isso ajuda você a voltar no seu eixo. É igual a dor física, né? A dor física no nosso corpo funciona exatamente assim. A dor física tem como objetivo te alertar de alguma coisa que não tá legal. Já falei isso pra vocês. Você tá lá sentado, cruza a perna, aí começa a doer embaixo da perna. É o corpo avisando, olha, você precisa descruzar a perna, porque você tá travando ali a circulação sanguínea de alguma veia. Se ficar muito tempo assim, vai dar avarizes. Então, aquela dor avisa o corpo que tem algo de errado e você precisa fazer alguma coisa. Então, tristeza, frustração, algum tipo de medo, alguma mágoa, é a dor da emoção te dizendo, olha, tem alguma coisa errada, faça alguma coisa. Ok. Então, repito, pra que fique bem estabelecido no seu conhecimento. Emoções. Mergulhar nas emoções. Se aprofundar nelas, ajuda a devolver você pro eixo. Isso é autoconhecimento. Agora, presta bastante atenção, que aqui está o pulo do gato. O mesmo não se dá com essas travas emocionais que eu estou falando, com esses bloqueios. Aí o procedimento é outro. E é por isso que muitas vezes o sujeito não consegue resolver o problema dele. Vamos dar um exemplo? Vamos. O sujeito tá com depressão. Depressão. Não adianta trabalhar, ah, vou ficar remoendo a minha depressão, vamos ver essa depressão, vamos falar sobre essa depressão, deixa eu sentir a minha depressão. Não, isso não vai curar a depressão. Sabe o que vai acontecer? Vai piorar. Porque agora o processo é outro. Enquanto estava na superfície, a atitude é uma. Agora que a coisa se aprofundou, se tornou crônica, o procedimento é completamente diferente. Tá entendendo? Só vai piorar. Ah, eu tô deprimido, deixa eu ficar agora... Vou mergulhar na minha depressão. Pô, meu amigo, não faça isso. Se existe algo que você não alcançou, é porque existe algo que você ainda não sabe. A Unidarma oferece o conhecimento e os recursos necessários para que você transforme positivamente sua vida. São centenas de cursos e palestras, todas voltadas para o seu autoconhecimento e evolução pessoal. Seja você também assinante Unidarma e comece agora mesmo uma nova etapa de sua vida. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma